Querido, se você crer, tudo é possível que crer. Mateus 21, 22 diz, tudo que pedir descrendo na oração, recebereis. Se você crer, se prepara, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, mas vai ter resposta de Deus pra você. Porque creia, creia, Deus tem poder de responder a sua oração.